Olá, eu sou Jeremias Gomes e este é o programa Autorretrato. Hoje eu converso com um deputado que, claro, gosta de política, gosta da interatividade com as pessoas, mas que iniciou a sua carreira com as exatas, as ciências exatas. Deputado João Caramês, do PSDB, muito prazer em recebê-lo aqui no estúdio da TV. Eu que agradeço, Jeremias, a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco da minha vida aqui para os eleitores, para a população. Eu acho que isso é muito importante. E a gente tem muita curiosidade de saber dessa trajetória. Cada deputado chega aqui na casa com trajetórias diferentes, mas o senhor por muito tempo na política. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu queria saber antes se o senhor foi um bom professor de matemática e de física também. Olha, eu sou suspeito em falar. Eu sempre procurei me dedicar, fazer o melhor quando eu me proponho a fazer algo na vida. E como professor não foi diferente. Eu sempre gostei de ciências exatas, mas a minha intenção mesmo, na época, o meu desejo era cursar engenharia, mas infelizmente não tive condições, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, estudava à noite, engenharia era período integral. Então, eu acabei indo para a ciências exatas, acabei indo para a formação de professor. E acabei me formando em matemática, matemática e física e desenho. Em Itapevi? Não, não. Eu fui aqui na capital, porque na minha cidade não tinha faculdade, mas fui aqui na capital. Quem nasce em Itapevi é Itapeviense. É difícil até para falar, Itapeviense. Itapeviense. Que é uma cidade muito próxima de São Paulo aqui, dá 40 minutos, mais ou menos. Então, Itapevi é uma das 39 cidades da região metropolitana. Nós fazemos parte da grande São Paulo, onde nós temos a metade da população do Estado e 10% da população do Brasil. Itapeviense não é diferente das outras cidades da região. É uma cidade conurbada, superpovoada, com os problemas que todas essas cidades têm. Salvo algumas exceções, como São Lourenço, por exemplo, da Serra, Juquitiba, e Biritiba-Mirim, que fica mais no alto do Tietê. Mas a maioria das cidades é com Itapevi, conurbada, com muitos problemas sociais. Dá para dizer que é uma cidade dormitória, não necessariamente? Olha, obviamente que nós não temos mão de obra suficiente para atender a população economicamente ativa da cidade. Mas hoje, graças a Castelo Branco, graças a políticas de incentivo à implantação de indústria, que nós instalamos quando eu fui prefeito da cidade, várias empresas foram para a cidade. E isso contribuiu de sobremaneira para que a população pudesse trabalhar dentro da sua cidade. Mas, mesmo assim, a mão de obra ainda é proporcionalmente muito pequena em relação àquilo que nós podemos oferecer. Acesso pela Rodovia Raposo Tavares. A Rodovia Raposo Tavares já está um pouco distante, já passa no município de Cotia. Ah, tá. Certo. O eixo da Castelo Branco, que é o principal vetor de desenvolvimento da nossa região ali, da região oeste, que é de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi. Deputado, o senhor foi prefeito em 1993, mas eu acredito que antes, eu quero falar um pouco desse período antes como professor, porque o senhor não entrou na política tão jovem assim, né? Não, eu entrei com 25 anos. 25, claro. 25 anos. Eu entrei para sair candidato a vice-prefeito da minha cidade. Foi até interessante hoje ali mesmo, porque eu vou dizer uma coisa para você. Você pode pensar assim, puxa vida, você com 25 anos iniciou-se na vida pública? Exatamente. Com 25 anos, vamos completar aí 40 anos de vida pública, né? De 77 a 2017. Mas, no fundo, no fundo, a política seria a última opção da minha vida. Interessante, né? Por quê? Porque meu pai, Rumi Escaramês, ele era um ferroviário, uma pessoa muito simples, mas de uma capacidade incrível, uma pessoa honestíssima, né? E uma pessoa idealista. Ele lutava muito em busca dos seus ideais. E, em 1955, ele saiu candidato a vereador e acabou se elegendo vereador em Cotia, que Itapevi era um distrito de Cotia. Foi eleito presidente da Câmara e, durante o mandato dele como vereador, ele lutou pela emancipação de Itapevi, que era um distrito de Cotia. Olha que interessante. Lutou pela emancipação e acabou se elegendo prefeito. Isso em 1959. A emancipação se deu dia 18 de fevereiro de 59, que foi o dia que foi feito o plebiscito. E, em novembro do mesmo ano, ele acabou se elegendo prefeito. E cumpriu o mandato dele de 60 a 63. Foi o homem que iniciou, o desbravador. Ele começou a administrar a cidade sem ter uma cadeira para sentar. Então, ele começou do zero. Comprou um prédio da prefeitura, onde funciona o passo municipal até hoje. Enfim, deixou o município organizado. E, veja bem, o que me orgulha muito do meu pai, e que foi o legado que ele deixou para a família, que era o legado da honestidade, da transparência, foi que o mandato dele terminou dia 31 de dezembro de 1963. No primeiro dia útil de 64, ele estava na estação de trem, tomando o trem para ir trabalhar na Sorocabana, que ele trabalhava em juros preces. Então, foi uma pessoa que administrou com coragem, com perseverança, com muita dedicação, mas pensando na cidade e pensando na sua população. Mas aí o senhor estava com cerca de uns 10 anos, né? Em 60, eu estava com 9 anos. 9 anos. 9 anos. Mas só que quando ele saiu candidato a vereador, e começou a lutar pela emancipação, ele estava com 4 anos. Sim. E eu tinha um irmão, meu irmão Edivaldo, que infelizmente hoje não está mais conosco, tinha um ano de vida. E nós morávamos num lugar muito ermo, escuro, que não tinha iluminação. Então, minha mãe ficava sozinha com os filhos, enquanto meu pai trabalhava durante o dia. E à noite começava a fazer aquele trabalho de catalogar as pessoas que votavam em Itapevi. Enfim, fazia todo aquele trabalho. E, obviamente, que quando você vai procurar tornar uma cidade independente, você está contrariando interesses de pessoas, de várias pessoas. que eventualmente se usufruíam da cidade como distrito da cidade de Mãe, que era cotia. A arrecadação, que é quebrada. Exatamente. Mas que quando a gente pensa globalmente, a gente sabe que tem... Mas aí vinham as ameaças. E deixava a família toda nossa preocupada. Minha mãe muito, sabe, de madrugada. O senhor cresceu, então, um clima um pouco dessa tensão. Exatamente. E isso foi criando um trauma. Sabe, me foi criando um trauma que eu tinha aversão por política. Não gostava. Eu só entrei em 76, quando fui convidado para ser candidato a vice-prefeito. E meu pai me convenceu. E gozado que meu pai era uma pessoa assim, muito extrovertida, brincalhona, inteligente. Chamava atenção em todo mundo. E tinha uma boa oratória. Uma boa oratória. Ele chegou, quando chegou a conversar comigo, eu falei, pai, eu não tenho o menor caquete para a política. Eu não vou porque eu vou lhe envergonhar. Não, você vai, porque eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar. Você precisa continuar o que eu deixei. Isso foi em junho de 1976. Já tinha me formado, estava me preparando para casar, construindo minha casinha, etc. Eu falei, bom, já que é assim, então eu vou. Isso foi em junho de 76. As eleições seriam em novembro. Então o senhor tinha uma afinidade com o seu pai? Muito, mas infelizmente, quando chegou em agosto, ou seja, três meses antes das eleições, ele faleceu. Muito cedo, 50 anos de idade. Aí bateu aquela responsabilidade, assim, meio que... O chão abriu para mim, que eu pensei até em desistir da candidatura. Mas no momento em que eu pensava em desistir, me vinha à mente a nossa conversa. E aquilo me motivou, me encorajou, né, para enfrentar aquele desafio. Pegou um desafio grande pela frente. Eu fiz uma pesquisa aqui. Em 1993, quando o senhor foi prefeito em Itapevi, o presidente era Itamar Franco e era o início da moeda ali, Cruzeiro Real. Não eram tempos muito fáceis, não? Não. Além de não ser tempo fácil... As transições de moeda... Eu peguei o município totalmente arrasado. Isso, depois de ter disputado duas eleições, que eu disputei. Eu fui eleito vice-prefeito, assumimos em 77. Aí, um ano e meio depois, dois anos, já estava me desincompatibilizando do prefeito, porque, infelizmente, ele não cumpriu o que ele tinha prometido nos seus discursos, nos seus programas. E aquilo poderia prejudicar qualquer pessoa que estava iniciando uma carreira política, como era o meu caso. Então, depois eu disputei uma eleição em 82, 88, só em 92 que eu fui realmente eleito prefeito. Já havia lei de responsabilidade fiscal naquela época? Não, ainda não. Ainda não. Naquela época não tinha. Porque a lei de Estado deu uma acertada... Aquilo dava uma certa flexibilidade para você no orçamento. Hoje é bem mais complicado. Hoje é muito mais complicado. Mas, veja bem, quando você pega uma cidade como eu peguei, arrasada, essa transição na economia do país, não restou outra coisa a fazer, a não ser chamar a população para trabalhar, para nos ajudar a administrar. Então, foi assim que nós começamos. Mudamos o rumo da cidade, criamos uma política de incentivos. A cidade não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha água, não tinha esgoto. De 450 quilômetros de malha viária, que nós tínhamos dentro da cidade, apenas 20 quilômetros eram assaltadas. O restante de tudo em terra. Então, imagine você, uma cidade cuja topografia é super acidentada. Qualquer chuva que acontecia, era aquele transtorno. O ônibus já não chegava no bairro, quem tinha que voltar para casa depois do trabalho, já não conseguia chegar de ônibus, quem tinha que sair de manhã de casa para ir para o trabalho, não conseguia chegar na estação. Era um transtorno, viu? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir um bom mandato e, quatro anos e por, nós elegemos o sucessor. E o senhor fica até 96 em Itapevi e, em 98, estreia aqui na Cibléia Eleitoral. Como é que foi essa transição? Foi um chamado, senhor? Olha, eu disputei a eleição para prefeito pelo PDT. Sim. Certo. Quando chegou, assumi em 93. Quando chegou em 94, a eleição para governador, o meu partido, o PDT, lançou um outro candidato. Ah, correto. Certo. E eu não acreditava nesse candidato. Eu fui procurar o Mário Covas, que eu tinha conhecido. Porque ele pergunta, como é que foi essa aproximação com esse governador? Então, foi uma coisa, assim, espontânea minha. E eu, como prefeito, não quis apoiar o candidato que o meu partido lançou e fui procurar o Mário Covas, porque eu havia conhecido, tinha conhecido o Mário Covas em 90, através do Almino Afonso. Conheci, gostei e tal. E aquela visita que nós fizemos ali ficou gravada na minha mente, na minha memória. E aí, quando foi em 94, ele soube a governador, fui procurar o Mário Covas. Engraçado, Jeremias, que o candidato do meu partido, naquela oportunidade, estava liderando as pesquisas. E o Mário Covas estava lá embaixo. Eu me lembro que o Mário Covas até perguntou para mim, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, lógico. Por quê? Porque, veja bem, eu estou ruim nas pesquisas, não tenho certeza que eu vou ganhar, mas o candidato do seu partido está liderando, ele tem mais chance de ganhar do que eu. Então, eu virei para ele e falei assim, olha, mas eu prefiro perder com o senhor do que ganhar com ele. O senhor conta comigo. Aí, o homem virou governador. Virou governador, aí me ajudou a concluir o mandato, etc e tal. Ele que me convidou para sair candidato a deputado em 1998. Ah, que interessante. E depois, mais tarde, o senhor veio para a Casa Civil. Nós vamos cortar um pouquinho para mostrar um pouquinho das imagens aqui no vídeo. Que tem imagens antigas. Eu queria até que o senhor comentasse um pouquinho. Bom, aqui, meu pai segurando a coisa, eu estava do lado direito, meu irmão do lado esquerdo. Aqui, meu pai, como prefeito, já inaugurando uma escola. Aqui, eu me formando no ginásio. Aqui, já me formando como professor de matemática. Você aqui tem cabelo, né? Você vê? Interessante. Aqui, a minha família toda, minha mãe, meu pai, eu, a minha esposa, hoje é da Alvani, minha mãe aqui. Meu irmão estava aqui na ponte. Se pudesse, não sei se pode voltar ou não. Depois, depois eu passar novamente. Meu pai aqui dançando. Aqui, no meu tempo de esportista. Esportista. A gente vai colocar no monitor daqui a pouquinho e ali, do monitor, daqui da Paulhau. Aqui é o grupo de pessoas que foi... Aqui em Campanha. Ali também dá para... Ah, tá. Aí já é... Ali já com o prefeito. Já com o prefeito ali. Com o prefeito também. Quando nós conseguimos levar a extensão de rede de água para a cidade. Ali em Campanha. Fazendo uns comícios de 92. Legal. Daqui a pouco tem mais imagens. Queria que o senhor comentasse no final também. Tem a imagem... Hoje o senhor tem quantos netos? Tenho uma netinha. Uma netinha só, né? E vindo a segunda. A segunda. Para março. Ah, é. Já está... Que legal. Mais tarde, a gente vai mostrar as imagens daqui a pouco e a gente... Vou pedir para o nosso diretor colocar daqui a pouquinho a imagem da neta que é filho com açúcar, né? Nossa, é uma beleza. É uma linda. E ela está com quantos anos, senhor neto? Ela está com dois anos. Dois anos. Eu tenho... É fruto do casamento do meu filho, o André, que é o segundo. Eu tenho três filhos. A Luciana, o André e o João Pedro. E o André, há 13 anos atrás, resolveu para o Canadá estudar. E nós demos todo o total apoio. Foi lá, se virou, disse assim e tal. E está lá até hoje. Casou-se com uma brasileira, uma gaúcha, que por coincidência, eles estudaram juntos no Apoia e Domus, quando eram pequenos, né? Acabou se encontrando lá. Não foi assim combinado. Não sei. Acabaram se encontrando. E acabaram se casando e... E essa sua neta é filha do André? Do André. Do André com a Fernanda. Está no Canadá, então. Ela está no Canadá. Ali, olha. Essa aqui, mas daqui a pouco ele vai mostrar de novo. Ele está no vídeo. Essa aí, olha. Essa é a Júlia. E a foto é recente, então. Ela está com dois anos? Ela está com dois aninhos. Ah, que legal. E essa distância, deputado, como é que faz? Uma vez por ano... Então, hoje, graças a Deus, nós temos Skype, né? É o que... Mas mesmo assim, né? Digitalmente, é complicado, né? É duro, porque você não sente o cheiro. E essa é a melhor época. O cara é dizem, né? Mas... Um ano, dois anos. Tranquiliza um pouco. Mas é uma vez por ano. É, uma vez por ano. É o que a gente se vê e tal. Com muita dificuldade, porque... É, não. É complicado. Não é fácil, né? É complicado. Deputado, nós falamos desse período em Itapevi, como prefeito. A passagem do senhor aqui, são cinco mandatos, né? Como deputado, né? É, cinco mandatos. Mas, nesse interregno aí, tem também a sua passagem pela Casa Civil, que vamos até fazer aqui um pouquinho um momento didático, porque a Casa Civil, ela tem esse papel, eu queria que o senhor explicasse, que é um papel muito importante de atuar diretamente com o governador e ser ali um interlocutor, seja com os prefeitos, com a própria Assembleia, no nível federal. É assim? Olha, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida como homem público. Trabalhar junto com o Mário Covas, né? Ser o seu imediato, praticamente. Porque, dentro da hierarquia da máquina do Estado, o chefe da Casa Civil é o segundo homem do governo, né? Então, é o governador, o chefe da Casa Civil, porque é o aparador. Tudo é canalizado para a Casa Civil. Não só as questões administrativas, mas, sobretudo, as questões sociais e políticas. É a interação com a Assembleia, interação com os deputados federais, interação com a sociedade. Com a justiça. Com a justiça. No nível federal também. No nível federal também. São Paulo é o maior Estado. E, sem contar, Jeremias, a possibilidade que eu tive de conhecer o Estado todo com o governador. Isso, o Estado todo. As visitas, ou inaugurando, ou verificando obras, etc. Isso, para mim, foi um aprendizado, assim, muito grande que eu jamais vou poder esquecer. E agradecer a Deus por essa oportunidade que ele me deu. E foi desse conhecimento que o senhor, aqui na Assembleia, lançou tantos trabalhos como as frentes parlamentares. Tem uma frente que o senhor lançou não só sobre turismo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também sobre as hidrovias. Qual é o trabalho que o senhor intentou com as hidrovias? Então, veja bem, quem vem do executivo, projizativo, sente, assim, uma diferença muito grande. Por quê? Porque no executivo, você tem a caneta, você faz, você consegue realizar sonhos. Tipo assim, vai, olha, eu, se for prefeito, vou construir uma avenida aqui. Eu, se for prefeito, vou fazer uma ponte. A gente viu a foto ali do senhor do lado, daquelas tabulações. Acompanha, quer ver pronto. Pois é, eu gosto do trabalho no campo. Então, você consegue executar aquilo que você imagina. Sim. Agora, no legislativo, você não consegue, aqui é mais debate. É isso? São leis, fiscalização do executivo, discussão do orçamento, etc e tal. Então, aí eu descobri a ferramenta que nós temos aqui, que é muito importante, que são as frentes parlamentares. Essa ferramenta, ela, te possibilita a desenvolver determinados temas e também te possibilita a trazer a sociedade para você discutir. E, com isso, você consegue alcançar objetivos traçados por aquela frente. Então, a primeira frente que nós criamos aqui foi a frente parlamentar das hidrovias. Por quê? Porque eu, como, eu uso o transporte público, fui da comissão de transportes, fui presidente da comissão de transportes, eu sinto necessidade, e como cidadão, eu sinto necessidade que nós temos que diversificar a nossa matriz de transportes. Não tinha um projeto também, inclusive, de que na marginal Tietê tivesse também um transporte. Então, e tudo isso foi debatido, discutido na frente parlamentar. Quando eu falo diversificar nossa matriz de transportes, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando no ar que nós respiramos. Sim. Por quê? Quando você tem uma matriz concentrada 98% em transportes subpneus, então você tem a queima de combustíveis fósseis, que é o maior causador dos gases de efeito estufa. Então, se você diversifica, você pega uma parte na rodovia, uma parte na ferrovia, outra parte na hidrovia, você resolve grandemente, em parte, o problema do ar que nós respiramos. O ar se torna um pouco mais puro. você tem a possibilidade de transportar não só os produtos, mas o lixo, os materiais e os agregados à construção civil, tudo por hidrovia e fazendo a intermodalidade com os outros modais. Isso barateia o frete. Muito. Eu me lembro de uma foto que impressionava na época que as montadoras estavam vendendo muito e elas produzindo muito e não tinha como escoar. aquela produção pelo Porto de Santos porque é tudo por caminhão. Ou seja, é um tipo de transporte que ficou refém dele mesmo porque o ideal seria por navios, por outros meios. Veja bem, aquelas pessoas que têm o monopólio do transporte rodoviário, eles acham que quando você incentiva o fomento a um outro modal, ele acha que ele vai perder com isso. Não perde, muito pelo contrário. ele pode diminuir a distância que ele vai transportar aquele produto. Mas se ele leva hoje um dia para transportar um determinado produto com os outros modais, ele pode fazer transportar o mesmo produto duas, três, quatro vezes por dia, diminuindo o seu trecho. E tem uma questão muito forte que o senhor levantou que é ambiental, porque o mundo vive uma crise ambiental hoje muito forte. O senhor tem carbono neutro, como é que é isso? no... O meu gabinete, o único gabinete da Assembleia que compensa os gases que nós emitimos. Então, a gente faz a compensação plantando árvores. Então, todo ano, você planta uma quantidade de árvores que é para poder compensar os gases que nós emitimos. Aí você faz uma parceria com uma empresa, ela vem e calcula quantos funcionários você tem no gabinete, se ele utiliza carro ou não, qual distância. Aí eles vão calcular o consumo de combustível para ver quanto que ele está queimando em gases feita estufa, papel, enfim, tudo aquilo que provoca esses gases de efeito estufa. Calcula-se a quantidade de árvores que terá que ser plantada para compensar um pouco isso aí. Olha que interessante. Isso qualquer empresa pode fazer. Qualquer empresa. Pode fazer o levantamento. Não, qualquer empresa. E aí, não sei, deve ter um, no caso de uma empresa, um certificado dizendo que ela pode, que ela está realmente compensando. Isso aí, certificado é reconhecido por órgãos internacionais. São Paulo precisaria demais, né? Você sabe que para olhar a cidade que o senhor nasceu, Itapevi, você pega o Google Maps, por exemplo, você vê a cidade de São Paulo é realmente uma selva de pedra, né? Você pega o Ibirapuera aqui de frente, é uma ilhazinha verde. Aí você vai, começa a ir para as cidades vizinhas, você tem um pouco mais da vegetação, no caso do próprio Itapevi. Não seria o caso, deputado, dessas cidades próximas que tem muito ver de aproveitar um pouco mais da sua capacidade turística, né? Já que a gente vai falar aqui também da fremitura, que o senhor, havia a frente parlamentar que o senhor criou, né? E depois veio a lei que criou os municípios de interesse turístico. disso nós criamos a frente parlamentar de apoio à mineração, né? Ah, sim. É, a mineração, um setor importante para a economia do Estado e do país. A frente parlamentar de municípios de interesse turístico, ela veio depois, e para poder, justamente, chamar os prefeitos da cidade, fazer com que a lei fosse realmente aprovada como foi, é lei 1261 de 2015, que cria novos requisitos para a criação de cidades de distância turísticas e cria também os 140 municípios de interesse turístico. Isso foi pensado, Jeremias, por quê? Porque São Paulo é o único Estado da federação que transfere recursos aos municípios para o desenvolvimento do turismo. O turismo é a maior fonte geradora de emprego e renda do mundo. E nós temos aqui inúmeros atrativos turísticos. O Brasil, o Brasil, você veja bem, apesar da grandeza que é o Brasil, dos atrativos que o Brasil possui, nós recebemos ainda poucos turistas. O último levantamento que foi feito, acho que em 2014, nós recebemos 6 milhões de turistas. 6 milhões. o cara vai falar assim, puxa vida, 6 milhões? Quanto? Não, não é nada. 6 milhões recebe a Torre Eiffel de Paris. Paris recebe 40 milhões de turistas por ano. E nós apenas 6. Por quê? Porque justamente falta uma política de incentivo. E desses 6 milhões que vieram aqui para o Brasil, 30% vieram para São Paulo. Veja bem, 30%. 20% para o Rio de Janeiro e o restante foram divididos nas demais regiões do país. Até porque é uma concorrência mundial também. Exato. Porque a gente sabe que precisa de segurança. Exatamente. Agora, São Paulo, por que ele recebe mais turistas do que o Rio de Janeiro? é o turismo de negócio. Agora, só que uma grande parte das pessoas que vêm fazer negócio procuram uma outra atividade. Vida noturna, gastronomia, aventura. Eles podem perfeitamente visitar nossos municípios vizinhos do interior que nós temos, olha, atrativos incríveis. Você tem turismo de aventura, você tem turismo rural, você tem turismo religioso, você tem turismo de praia. no interior. Agora, se puxa a vida, praia no interior? Praia, praia no interior, sim. O Rio Tietê, apesar de nós temos aqui um rio totalmente poluído, quando chega em Barra Bonita, ele já torna-se um rio piscoso. E os represamentos para a construção das usinas hidrelétricas possibilitou a formação de praias no interior. Então, ele pode perfeitamente... Mas você tem o verde e a praia também tem os dois no lugar. Exatamente. Então, a lei veio para isso, para poder, incentivar esses municípios a se transformar em interesse turístico e, com isso, fomentar e desenvolver o turismo nas suas cidades. E eu acho a lei muito interessante porque ela abre uma concorrência saudável, porque acho que a cada dois, três anos, três instâncias turísticas, que nós temos 70, três ou duas, elas caem e duas ou três sobem. Isso é muito interessante. Porque nós temos duas categorias, as instâncias e o interesse turístico. E o município. As instâncias, ela recebe mais do que interesse turístico. Certo? Então, para que haja uma justiça maior, foi criado há três anos o projeto revisional. Então, existe um ranking da Secretaria de Turismo que está sendo elaborado. Aí vai fazer a classificação. É série A e série B. Os três últimos colocados de instâncias turísticas que tiverem nota inferior aos três primeiros colocados dos interesses turísticos, eles se alternam. Olha, quem é instância pode ser interesse turístico e quem é interesse turístico pode ser instância. Cai para... Para a segunda divisão. Para a segunda divisão. Aliás, a gente está falando de segunda divisão aqui. O seu time é da primeira divisão, deputado? O meu time é. Foi campeão mundial o meu time. Quando o time não está bem, a gente fala do histórico. Pode falar ou não pode falar? Não pode. É com muito orgulho. Eu sou corintiano. Eu fui no Japão assistir o jogo do Corinthians. Pois é. Voltei campeoníssimo de lá. Parabéns, deputado. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Que pena. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. O deputado João Caramês do PSDB que é o relator do orçamento. Aliás, dá tempo de a gente fechar um pouquinho para falar que este é um ano apertado, né, deputado? O seu relator recebe aí os pedidos, as emendas e que para acomodar é um ano difícil, né? Um ano muito difícil em que pese toda a austeridade que o governador-geral do Alckmin vem praticando ao longo dos seus mandatos, São Paulo também sofre com essa crise econômica, essa crise política. para você ter uma ideia e o orçamento para 2017, a previsão dele veio com um bilhão a menos do que foi previsto em 2016. Ou seja, nem a inflação nem a inflação não foi corrigida. E logicamente que as demandas sempre crescem, sempre aparecem e me deram essa incumbência. Uma incumbência honrosa, inclusive, porque você, seu relator de um projeto do Estado de São Paulo, onde você vai ter que atender todas as demandas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, enfim, a sociedade civil, a saúde, a educação, não é fácil. O cobertor é curto, mas, graças a Deus, com a ajuda dos colegas, a gente conseguiu realmente desempenhar essa função. Os critérios têm que ser cada vez mais rigorosos. Nós temos que ser responsáveis na medida que o governador foi responsável também. Estado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Mais de 40 anos dedicados à política e, como a gente sabe, agora nós tivemos recentemente aqui uma homenagem a um decano da Cava. O deputado Salim Curiati, nosso colega. Aliás, o deputado Salim Curiati foi quem me trouxe pela primeira vez aqui na Assembleia. O senhor tem a ambição de chegar até onde ele chegou? Se dizem mais de saúde e o povo continuar confiando na gente, a gente vai. Tudo depende do quê? Lógico, depende do seu trabalho, mas depende, sobretudo, da vontade da população. Sim. E nós estamos vivendo dias difíceis, onde a classe política, infelizmente, está desacreditada, está desgastada, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar isso de cabeça erguida e mostrar para as pessoas que realmente nem tudo está perdido. Óbvio, a classe política não é diferente de qualquer outra classe. Assim como você tem um bom e um mal médico, tem um bom e um mal professor, um bom e um mal advogado, você tem um bom e um mal político também. Agora, quem é que vai discernir o bom e o mal? é a própria população. Porque se hoje nós temos um Congresso que está totalmente desacreditado, fomos nós que colocamos eles lá. Não é isso? E nós temos a obrigação de corrigir através do voto. Por isso que a democracia ela é bem-vinda, ela é boa, porque nos dá a oportunidade de corrigir erros. É verdade. Então, o que eu digo, apesar de tudo isso, a gente procura fazer o máximo para continuar tendo credibilidade junto à população. Muito obrigado, deputado João Caramês do PSDB aqui no Auto Retrato com a gente. A gente volta na próxima semana com mais histórias e bastidores dos parlamentares. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto